Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana Petricone e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, eu organizando a minha cozinha. Ela tá um pouco bagunçada, tá? Eu vou deixar vocês lá pra vocês verem como é que eu faço e depois de finalizada. Então vem comigo! Ó gente, tem uma loucinha aqui pra lavar, ó. Vou dar uma limpadinha no fogão que tá bem sujinho, vou dar uma limpadinha no chão também que tá sujo, tá? Vou organizar aqui em cima, tá? Eu vou deixar vocês aqui no tripé e vocês vão me acompanhar, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Olha gente, esse sabão aqui ó, é um sabão caseiro, é um sabão de álcool, é uma amiga minha que trabalha comigo, uma mineira que fez, a Lúcia, uma delícia, muito bom pra lavar os paninhos da pia, sabe, os paninhos, muito bom, viu gente? Se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários que eu passo receitinha, se ela autorizar eu passo a receitinha dela pra vocês, tá bom? Vamos lá. 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 Gente, ó, terminei a limpeza aqui da cozinha, ó. Tudo limpinho. Ó, tudo organizadinho no lugar, tá? Ah, esse molho de tomate aqui, ó, é o molho de tomate caseiro. É a Mames que fez, ó. Se vocês quiserem, vocês deixam aí no comentário, nos comentários, pra eu deixar a receita pra vocês, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, quem não foi inscrito, tá? Compartilhem e deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Deus abençoe e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!